Comerciante e cliente se organizam para o dia das crianças, mas já tem gente que já está nas lojas fazendo pesquisa de produtos e preços aí, ó, balança a reportagem. Na busca pelo presente preferido, Gustavo veio à loja com a mãe. A escolha leva em conta o produto e principalmente o orçamento da família. O que é mais importante, é o presente ou o valor? Presente. Mamãe, na hora de negociar o preço. A gente combina nego, é de acordo com as nossas possibilidades. Nunca deu trabalho. Os comerciantes dedicam essa semana a preparação das lojas para o 12 de outubro. Bolas, carrinhos e bonecas estão entre os itens mais procurados, diz o comerciante. Isso aí não tem nem como se falar, porque sempre eles estão na mídia, né, o pessoal está sempre procurando o carrinho de controle, as bonequinhas, né, que as bonecas hoje já estão vendo bem assim, já uma boneca diferenciada, né, a pilha, é sofisticada, com certas assim, certas coisas assim diferentes, você está entendendo? E são uns brinquedos aí que realmente a gente coloca e vende bem. Com o avanço da tecnologia, bonecos como o do personagem Naruto ganharam a atenção dos pequenos clientes. A variedade de brinquedos, segundo o empresário, favorece a escolha dos pais na hora da compra. O preferido hoje, nós estamos hoje aí com esses super-heróis, né, hoje o Naruto, por exemplo, o Naruto é um super-herói hoje que está no meio dessa garotada toda, entendeu? O Naruto hoje é uma novidade hoje que você tem de Naruto, você está vendendo. Na hora de escolher os presentes, os pais precisam estar atentos a dois itens importantes. Claro, o preço, mas o outro é a questão do selo do Inmetro para testar a qualidade do brinquedo que está sendo comprado. O comércio no dia das crianças é a última data antes do Natal. Saulo já tem estratégia montada para atrair a atenção dos pais e dos pequenos consumidores. Além do preço, né, a gente gosta de trabalhar com personagens no dia para alegrar a criançada, né, com sorteios, com carne de pipoca, algodão doce. Na escolha de opções para o dia das crianças, Saulo confirma a variação entre tradicionais carrinhos e bonecas até os sofisticados eletrônicos. A linha de boneca, carrinhos, tem muita procura, né, a linha infantil também tem uma procura bastante, né, com os bebês. Então nós atendemos todos os públicos, todas as idades. É, dia 12 de outubro, não é, Jairão? Dá que dia da semana, hein, Jairão? Ô, ô, pelo amor de Deus. Hã? Vai dar na quarta-feira? É isso, Jairão? Confere aí. Dia 12 de outubro, dá na quarta-feira? E na outra quarta, depois do dia? Hã? Aí é o melhor dia do calendário, vai fazer o quê? Aí é o melhor dia do calendário.